Oi, eu sou a Vera e eu quero contar para você como é que a oração transformou a minha vida, como é que ela mudou a minha história. O ano era 1999, meu marido acabara de deixar a mim e os meus filhos e a situação estava muito complicada, porque era aquele início de ano onde todas as contas chegam, onde os uniformes, o material escolar, tudo é necessário, né? Você precisa gastar um dispor de muito dinheiro e eu não tinha aquele dinheiro todo. E eu não sabia o que fazer. Aí eu fui para uma pracinha ao lado da minha casa, eu olhei para o céu, eu chorei, eu clamei, enfim, eu botei minha alma ali. E aí quando eu parei com aquela choradeira toda, eu escutei assim uma voz que dizia assim para mim, se eu cuido das aves do céu, eu vou cuidar de você. Eu não sabia que voz era aquela, eu não entendi aquilo, mas aquilo calou profundamente no meu coração e eu fui tomando atitudes de consertar nossa vida, readequar nossa vida. E aquilo que eu mais temia, que era não ter o alimento para mim e para os meus filhos dentro de casa, nunca aconteceu. Nunca faltou a provisão de Deus na nossa vida. Mais tarde a minha filha foi para uma outra escola, conheceu uma menina que apresentou Jesus a ela e a Renata trouxe Jesus para dentro da nossa casa e eu também passei pelo processo de conversão. Um dia na escola bíblica dominical, estudando o livro de Mateus, eu me deparo com essa, com esse versículo onde Deus diz para a gente não andar ansioso, que se ele sustenta as aves do céu, como é que ele não vai sustentar a gente? Nesse dia eu chorei, eu chorei porque mesmo sem conhecer Jesus, ele já me conhecia. Mesmo sem entender o que era uma oração, ele ouviu a minha oração e transformou a minha casa, transformou a minha vida, transformou a minha história, uma simples oração de uma mulher desesperada, transformou uma vida, transformou uma família. Meu filho hoje é médico, a minha filha é uma profissional da área de administração, eu sou avó, tenho neto de 6 anos, que é uma lindeza da minha vida e eu quero com isso te convidar a orar, a orar sem parar, a orar insensantemente, porque Deus ouve a oração. Eu tenho comigo um versículo que me acompanha, que é, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu confiei, mesmo sem ter passado pelo processo de conversão, eu sabia que tinha algo diferente. A oração de uma mulher desesperada mudou a vida, mudou a vida dela e da sua família. Imagina, tantas outras orações eu fiz, tantas outras coisas aconteceram, mas essa marcou especialmente a minha vida. Hoje a gente está numa campanha de oração, eu te convido a participar, porque de fato, oração muda a história, oração muda a vida. Eu sou prova disso. E eu sou tão feliz, tão feliz, mas tão feliz, que eu só tenho que dizer, gente, vamos orar. Só a oração muda o coração de Deus, tá? Muito, muito, muito. Tchau, tchau.